Eu tava sofrendo Foi quando despertou em mim O fogo ardente da paixão E pouco a pouco o seu amor Invadiu meu coração Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu O seu ombro virou o travesseiro meu Rafael Santos A favorita Eu tava sofrendo Você me ouviu Me dava mil conselhos Comigo a dor você dividiu Oramos de joelho Foi quando despertou em mim O fogo ardente da paixão E pouco a pouco o seu amor Invadiu meu coração Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu O seu ombro virou o travesseiro meu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele virou você e eu O seu ombro virou o travesseiro meu O seu ombro virou o travesseiro meu